E aí pessoal, beleza? Bom, hoje não vai ser bem um tutorial, vai ser um vídeo bem aleatório dando algumas dicas para quem é youtuber, tem um canal aí, certo? E ainda não entrou em nenhuma network, começou um canal recentemente, tá pensando em entrar em network ou receber os seus ganhos aí do seu canal pelo AdSense, certo? Então eu vou dar algumas dicas para vocês. Eu decidi fazer esse vídeo aqui para vocês porque eu estou saindo agora no mês de junho da network, certo? E também pela mudança que teve aí no layout do YouTube, eu decidi fazer esse vídeo para vocês, explicando para vocês aí sobre network e porque hoje em dia não compensa mais você entrar em uma network, certo? Desde 2012 aí, nesses anos que eu tenho de YouTube, eu vou mostrar para vocês porque antigamente compensava você entrar em uma network, certo? O YouTube já sofreu diversas mudanças aí no layout, certo? E quando surgiu mais forte esse negócio de network, foi lá em 2012 por aí que ficou forte, né? E todo mundo começou a passar a associar o seu canal a uma rede, uma network, por que compensava naquela época? Bom, porque o layout, pessoal, para quem não conhece, não é antigo aqui, nem sempre foi assim. Antigamente você tinha um layout que quem era associado ao seu canal a uma network, você tinha vários benefícios a mais, certo? Seu canal tinha mais visibilidade, destacava perante os outros. E basicamente, essa era o maior benefício de você estar associado a uma network, porque em relação a financeiramente, você sempre ganharia menos do que o próprio YouTube, certo? Do que o próprio parceiro associado apenas ao Adsense, certo? Mas por que compensava, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui algumas imagens de banners que eu tinha no antigo layout do YouTube. Para quem não era associado a nenhuma rede, esse era o layout antigo do YouTube. Você poderia personalizar aqui apenas o lado, aqui ficava as informações do seu canal, os seus vídeos e tudo. Aqui em cima você não podia colocar quase nada de informação, para quem não era associado ao seu canal a uma network, certo? Era basicamente assim. Quando você associava o seu canal a uma rede, você poderia personalizar totalmente o seu canal. E aí você já poderia personalizar aqui no topo do seu canal, certo? Você poderia colocar links aqui. Todas essas informações que tem acima aqui no banner, nesse banner antigo, era clicável. Ou seja, você poderia colocar qualquer informação aqui e a pessoa clicava e era redirecionada. Essa era uma opção que havia para quem era parceiro de redes, networks, naquela época. Então todos esses botões aqui eram clicáveis e a pessoa poderia ser redirecionada. Os benefícios eram benefícios visuais, porém o seu canal destacava perante os demais. E isso dava uma visibilidade bem maior para o seu canal, certo? Além disso, pessoal, esse botão aqui, quando você entra no vídeo, vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Quando vocês entram no vídeo e tem aquele botão inscreva-se, vou entrar em um vídeo de outro canal. Só para mostrar para vocês, esse botão aqui, inscreva-se pessoal, era um botão personalizado também. Você podia criar um botão personalizado quem fazia parte de networks. Então tudo isso, pessoal, que eu estou falando para vocês, de visual para o seu canal, dava um destaque a mais e uma visibilidade para o seu canal, certo? Eu, por exemplo, fazia vários botões personalizados, aquele de inscreva-se. Por exemplo, um desses, você colocava esse botão naquele local e ele ficava personalizado, diferente dos demais canais que não faziam parte de networks, certo? Além disso, pessoal, existia aí o suporte que você tinha com a network. Lógico, você nunca tinha o suporte em português, porém você tinha um suporte aí que na maioria das vezes ele te respondia e solucionava o seu problema, né? E naquela época também, pessoal, uma das coisas aí que pode se dizer mais relevantes para quem era parceiro de networks era a biblioteca de músicas sem copyright, sem direitos autorais que a network oferecia. Pois naquela época não existia aquela biblioteca de músicas do YouTube, aquela biblioteca enorme de músicas sem copyright que o YouTube disponibiliza hoje em dia. Então muitas pessoas sofriam naquela época com flags. Flags são quando você envia um conteúdo com uma música de terceiro, certo? Então você recebe um flag a respeito dessa música e você não consegue monetizar o seu vídeo. Então naquela época acontecia muito isso, certo, pessoal? Pessoal, financeiramente, pessoal, como eu disse para vocês, você nunca teria um benefício em network, porém existia esses outros benefícios aí que ajudavam bastante no desenvolvimento aí do seu canal. Então compensava você perder aí alguma porcentagem para a network, para ela ajudar você em tudo isso. Porque naquela época para você ter o suporte do YouTube era bem difícil em relação a hoje em dia. Mas o que aconteceu depois, pessoal? Depois que começou a mudar os layouts, o YouTube começou a melhorar em relação a algumas coisas, suporte e tal, o que aconteceu? Anunciou, eu não lembro o ano certo, ao certo, eu não lembro se foi em 2015 ou foi em 2016, no começo do ano. E tudo que você gerasse com o YouTube, 45% já ia para o YouTube direto, certo, pessoal? Eu não lembro a taxa que era antes disso acontecer, porém era menor, era menor, certo? E a partir do momento que o YouTube declarou isso, já começou a ficar meio complicado para quem era parceiro de networks, certo? Até porque o layout do YouTube foi mudando, então aqueles benefícios que você tinha em relação à imagem do seu canal ser diferenciada dos demais, acabou perdendo também, porque o YouTube começou a padronizar para todos os canais. Então todo mundo que não precisava ser parceiro de networks, já tinha o benefício de visibilidade diferenciada no seu canal, até chegar no que está hoje, certo, pessoal? Que é igual para todos os criadores, independente de network ou não. E aí como funciona basicamente o cálculo dos seus ganhos aí para a network e para você? O que você vai ganhar realmente? Vamos supor que você gere com o seu canal R$600,00 no mês, e você está associado a uma network. Lembrando que em network, pessoal, existe diversas porcentagens diferentes que você assina no seu contrato com a rede, diferente para cada canal, no meu caso, no momento, 30% vai para a network, certo? Tem gente que 20%, 10% só vai para a network, mas eu vou mostrar para vocês aqui, fazendo um cálculo como se você gerasse aí para a network 30% dos seus ganhos. Por exemplo, vamos supor que o seu canal gere R$600,00 aí no mês, certo? R$600,00. Se o seu canal gera R$600,00, você não vai ver esses R$600,00 no seu painel analytics do canal, certo? Porque o YouTube já tira os 45% deles antes mesmo de mandar para o seu canal. Então, a dia após dia que você gera o seu ganho, os 45% do YouTube já foi removido, certo? Já foi retirado dos seus ganhos. Então, por exemplo, desses R$600,00 que você vai ver na sua conta, no seu AdSense, vai ser R$330,00, certo, pessoal? R$330,00. Porque 45% já vai ser do YouTube. Então, você vai ver os ganhos que são divididos para o YouTube, você não consegue ver, certo? O que você consegue ver é apenas a porcentagem que foi para a network, certo? Então, desses R$600,00 que você gerou, você não consegue nem ver. Você vai ver no seu painel analytics, R$330,00. E aí, desses R$330,00, vai ter os 30% da network. Então, desses R$330,00, o que você vai receber vai ser, vamos fazer a conta aqui. Vai ser R$231,00, porque 30% vai para a network. Então, desses R$330,00 que você gerou, né? Porque 45% vai para o YouTube e 30% vai para a network, você vai receber este valor aqui final. Nesse exemplo que eu estou te dando. E ainda mais, pessoal, que poucas pessoas sabem, poucas pessoas sabem, como você gera em dólar, ainda vai ter o desconto do Paypal. O Paypal não desconta, mas basicamente, o que acontece que você ainda recebe um pouco menos? Eu vou mostrar aqui para vocês, basicamente, o que acontece. O dólar, pessoal, ele não é o mesmo, o dólar não é o mesmo no Paypal. Por exemplo, o dólar hoje está R$3,17,00. A network manda para você, o seu valor que você recebeu em dólar, a partir do valor do dólar do dia. Porém, no Paypal, o dólar é bem menor sempre, pessoal. Por exemplo, hoje, no Paypal, o dólar está R$3,6,00. Ou seja, você já vai ter um desconto quando você for enviar para a sua conta. Então, tudo isso é desconto que você, às vezes, não percebe, certo, pessoal? Então, existe esse desconto também. É basicamente isso que funciona nos seus ganhos. Com todos os descontos que ocorrem aí nos seus ganhos. E lembrando, pessoal, que para quem é parceiro de uma network, você deve cumprir o contrato. Basicamente, eu acho muito difícil eles liberarem você antes do seu contrato terminar. Então, você deve analisar bem, caso você queira entrar em uma network. E hoje eu vou falar para vocês o porquê, pessoal. Hoje em dia, não vejo nenhum ponto tão relevante para que você permaneça em uma network. Um ponto assim que vai se diferenciar para quem é parceiro apenas do Edson. Hoje em dia, você tem a biblioteca de música do YouTube ao seu dispor. O suporte do YouTube melhorou muito. Ainda demora para responder, mas como também demora o suporte de uma rede network, né? Mas você tem o suporte, e hoje está bem melhor, do YouTube. Você não precisa mais daquele suporte de network. Além disso, a biblioteca de músicas do YouTube sem direitos autorais é enorme. E ainda tem a nova opção aqui do YouTube para quando você receber um flag, caso você receba. Tem a opção de você editar esse seu vídeo que já foi enviado no YouTube. Removendo apenas a música que contém conteúdo de terceiros. Eu não vejo ponto aí relevante em network. Eu não vejo, na verdade, eu não vejo nada que faça com que você entre em uma network que vai ser melhor do que apenas o Edson. Certo? Para canais gamers, canais que fazem games, que gravam games, eu ainda não sei como funciona, certo, pessoal? Porque as networks, elas têm os direitos de imagem dos games. E eu não sei se isso eu não tenho conhecimento para falar para vocês, certo, pessoal? A respeito disso, se os canais games já podem fazer os seus vídeos apenas sendo parceiro do Edson. Eu não sei se o YouTube já tem direito de imagem de todos os games. Eu lembro que antigamente as pessoas entravam em networks, pessoas que fazem games, porque as networks tinham direito de imagem dos games. Quanto a isso, eu não tenho certeza, certo, pessoal? E canais games podem ficar apenas pelo Edson. Mais para frente, eu tendo conhecimento, eu vou fazer um vídeo melhor para vocês. E tendo tudo isso em vista, pessoal, o Edson é a melhor opção para você receber do YouTube, certo? O único desconto que você terá será o desconto do YouTube, né? Que o YouTube vai descontar os 45% deles. Além disso, quando você for jogar o valor que foi gerado para você, para a sua conta, também terá um desconto. Porém, existem opções para que você tenha um desconto menor, né? Que no caso é o banco rendimento, que na maioria do caso, todos os YouTubers grandes utilizam desse banco rendimento para receber os seus ganhos, certo? Isso eu vou explicar para vocês mais para frente, quando o meu canal realmente for liberado da network, certo? Bom, pessoal, fiz um vídeo completo para vocês, explicando o porquê não é mais viável, né? Que você entre, associe o seu canal a uma network, certo? Eu espero fazer uma live bem melhor conversando com vocês a respeito disso. Mas espero que fiquem entendidas, é uma dica muito importante. Expliquei passo a passo aí para vocês tudo como funciona, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou da dica aí, deixa um like para ajudar. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Ativar o sino, certo? Ative o sino aí para que você receba todos os vídeos que eu envie. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!